Por exemplo, eu vou tocar dentro desse menor 6 aqui, dessa sonoridade de James Brawl, uma menor harmônica. Beleza, dá certo, porque dependendo do acorde, mas não é uma coisa que vai soar dentro da linguagem. Não soa dentro da linguagem isso aqui, bicho. Só se você for tocar o funk lá na Arábia Saudita, aí beleza, você vai soar dentro da parada, né? Isso é um cuidado com a música, no meu ver, você tomar um cuidado. Cara, como é a característica de melodia desse gênero? Qual é a característica desse ritmo nesse gênero? Do que simplesmente você tocar o que você sabe num gênero totalmente novo. É a mesma coisa de você improvisar no carinhoso. Meu coração do... Conhece o carinhoso? Não sei porquê, bate feliz. Todos conhecem carinhoso? Quando te ver e os meus olhos ficam sorrindo. É a mesma coisa se o cara... Beleza, eu sei o campo harmônico, eu sei as escalas. Beleza, pode soltar a harmonia do carinhoso aí. Aí o cara começa. Bicho, não faz isso que eu morro no meu coração. Pelo amor de Deus. Olha que ridículo que fica isso, velho. Fica extremamente ridículo. Porque você não se atentou à melodia característica do gênero, velho. Tchau. 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 Tchau.